Hoje em Minecraft Super, eita, eu dei zoom demais na minha cara, ó gente, ó aqui ó, ó meu olho, ó meu olho, é rosa. Hoje em Minecraft Super, nós vamos fazer mais uma singularidade incrível. Pra quem não sabe, nós estamos numa saga das singularidades, estamos fazendo várias pra ajudar o pessoal. Eu fiz a de Skulk, a de Soul Shard e a de Dragão, que tá ali em cima. Isso eu só não fiz mais da Gumi, não lembro. Mas hoje nós vamos fazer uma singularidade muito complicada e de uma maneira diferente. Hoje nós vamos fazer a singularidade de maçã encantada, não é a normal. Vou ter que juntar 27 packs ou 1728 dela. E pra fazer ela tem duas maneiras, bloco de ouro e uma maçã, ou de ouro, ingot e uma maçã. Honestamente, existe um mob que dropa bloco de ouro, mas é muito demorado pra conseguir porque ele dropa vários outros blocos também. E pensando nisso, eu tive uma ideia. Pelo fato da gente estar no Minecraft Super e ter, assim, 471 páginas de itens, é assim, é muito mod no Minecraft. A gente acaba sendo travado naquele pensamento que todas as farms tem que ser com mods. Mas... E se eu fizesse uma farm no Minecraft sem mods, que é muito boa, e melhorasse ela com os mods? Interessante, né? E um exemplo disso pra vocês verem é a minha farm de Soul Shard. Numa forma do Minecraft normal, a gente vai ter um gerador que o mob vai nascer. O mob vai nascer, normalmente ele vai cair num local da água, que vai escorregar, vai subir, vai levar um dano até a gente poder derrotar ele com a espada. Aqui é diferente. Além de eu ter vários geradores em apenas um espaço pequenininho, graças aos mods, eu também tenho ventiladores, que empurram eles pra cá. E não satisfeito com isso, eu também tenho magias. Que só de eu tacar fogo aqui, a magia se ativa. E é bem bonita por sinal, ó. Primeiro ela pega um item, depois ela pega outro, e derrota tudo. Me dando itens, experiência e praticidade. Eu não corri risco de tomar nenhum dano, e o melhor, todos os itens vêm pra esse baú. E simplesmente o que eu não quero é jogado numa lixeira que tá embaixo da terra. Isso é uma farm do Minecraft melhorada com mods. Mas o que eu quero fazer hoje não tem nada a ver com essa, porque... Qual seria a graça de fazer igual? Ah, e pra você que tá se perguntando por que a minha adaga tá com uma durabilidade um pouquinho negativa. Olha lá, o culpa... Olha isso aqui, ela sai da minha tela se eu vir pra cá. Ó, se colocar aqui, ela já sai da tela. Ó, dá pra usar pra fazer o cabelinho na régua, ó. Se liga a linha aqui, ó. Ó, 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 ó. Se você não tá ligado o porquê dessa linha, é porque você não tá vendo todos os vídeos. Então aqui na descrição vai ter a playlist completa pra você ver. Já aproveita que você tá olhando aqui pra baixo, ó. E já clica no gostei e se inscreve. Sempre que a gente ganha muito inscrito em um dia e deixa muito gostei do vídeo, eu sei que vocês estão curtindo. E isso me motiva demais pra fazer novos vídeos. Eu fico muito feliz. Então obrigado a você que deixou gostei, tá bom? Te amo, tá bom? Obrigado, 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 tá bom? Tamo junto demais, viu? Nós é parça, viu? Tamo junto demais, viu? Agora eu falei muito, ó, eu vou dormir. E o primeiro passo pra fazer a nossa farm é a gente achar uma floresta de bambu. E aqui já começa a praticidade do Minecraft com mods que o Minecraft normal não tem. Essa simples bússola, eu usando ela, eu escrevo qualquer bioma do Minecraft e aponta pra mim onde tem uma. E no caso, é pra lá. E eu acabei de perceber que eu esqueci de deixar minha armadura indestrutível. Mas isso é um problema pro Lajota de amanhã, porque o de agora vai pra jungle. Viu como é prático? Aqui pertinho já tem um... Oxi! Ó um porquinho sujo de lama! Que fafura! Ai, que bonitinho! Pronto. E agora que estamos no bioma de bambu... Quebra, 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 quebra. Coleta, 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 coleta. Quebra, 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 quebra. Coleta, 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 coleta. Apagaio! E agora apenas segurando um botão. Depois de 5 segundos, eu sou teleportado pra minha casinha. Minecraft com mods. Eu não sei o porquê, mas eu botei na minha cabeça que esse vídeo aqui eu quero fazer a propaganda do Minecraft com mods. CSRs não me julga não. Agora pegando algumas linhas, a gente vai fazer andanes. Na real eu queria fazer um pouco mais. Eu acho que o esquema é esperar ficar de noite. A única parte ruim é que no Minecraft com mods eu ainda não sei acelerar o tempo. Quer dizer, assim, se for pra pensar, de blocos tem como acelerar o tempo. Mas o sol eu ainda não aprendi. Na real eu sei um jeito, mas ainda não dá não. E a real é que tanto faz, porque agora já tá de noite, é lua nova. E a gente só tem que ir pra longe da minha base pra começar a achar aranhas e derrotar. Cadê as aranhas do papai? Credo que horror, né? Que medo. Não dá conta você que tem aranha de estimação. Eu tenho medo, tá bom? Mas se você tem, tamo junto. Tenho medo. Ah, mas teste pra ter uns animais selvagens, assim, de estimação. Tem umas pessoas que tem cobra, aranha. Eu acho que ia ter um dinossauro. Dinossauro é da hora. Ou um dragão. Não é um dragão, mas é da hora ainda. De qualquer forma, cadê as aranhas, cara? Eu toquei uma pérola tão longe que não carregou. Peraí, ali. Foi. Melhor eu trocar de armadura. Olha um cavalo zumbi. Qual é a chance? Não! Opa, aranha, batar. Opa, aranha, batar. Opa, aranha, batar. Uh, os bãozinhos. Essa porcaria. Opa, aranha, batar. Opa, aranha, batar. Eita! Legal. Uh, cabeça de creep. Pior que eu tô achando que acabou as aranhas aqui. Agora só tá tendo uns povos estranhos. Peraí, cara. É, vamos pra casa. É, já tem bastante andame. Tem dois pack e dez. Próximo passo da nossa missão é lá no Nether. Pois agora que a gente já tem andame, nós já temos como subir. E a nossa farm de ouro pra fazer os blocos de ouro vai ser no topo do Nether. Então, vamos resolver essa parte já. Eita, olha que bloco doido que tem aqui. Tá, já achamos a bedrock. Agora é o seguinte. Você tem que achar a bedrock mais alta da parte mais alta. Isso que vai servir. Tá com uma enderpearl bem aqui. Prontinho. Tô aqui em cima. Agora, com a bússola, eu vou procurar um bioma que eu tava querendo. E chegamos. Aqui a gente coloca esse obelisco. E com ele, a gente simplesmente clica nele. Clica em lajota base. E estamos em casa. E agora a gente pode progredir com a nossa farm. E vai ser bem legal. Pra fazer ela, é bem simples. Primeiro, a gente coloca um canhãozinho aqui. Coloca uma mesa de trabalho. E pega esse papel. Nesse papel, a gente vai selecionar a farm de ouro. E vai dar pronto. Com o papel em mãos, a gente pega ele aqui. E posiciona a nossa farm. Por exemplo, bem aqui. Por que não? E isso que a gente tá vendo é um holograma da farm. Vamos subir um pouquinho pra ver melhor. Esta é a farm base. No caso, ela não existe. Isso aqui é um holograma. Eu quero ver como a gente vai fazer isso aqui. E melhorar muito mais graças aos mods. E eu já tô tendo algumas ideias. Porém, antes, eu preciso de um livro. Quebra aqui. Obrigado. Pois este livro... Ah, peraí. Eu tenho que colocar aqui. Pronto. Pois este livro vai me falar tudo que eu vou precisar pra fazer a farm. Tudo mesmo. E como tudo que tá aqui é bem fácil, vamos conseguir já. Bancada de trabalho. Seis baús. Seis funils. Agora a gente pega a nossa paca. E vou pegar algumas areias. Mas eu preciso de praticamente dois packs de vidro. E eu peguei de idiota. Porque eu acabei de lembrar que eu tenho uma farm de areia. Também vamos quebrar algumas árvores de pinheiro bonitinhas aqui. Quebra! Quebra! Ah, peraí que eu vou ter que subir. Pronto. E vamos aproveitar também pra ir bem ali. Pois eu preciso pegar algumas folhas de carvalho. A parte boa é que o nosso machado tem toque suave. O que facilita demais. Voltamos pra nossa casa. Esquentamos todas as areias. E sim, é uma fornalha de netherite. É bem rápida. Também fiz alguns alçapões de pinheiro. Deixa eu esquentar o resto dos vidros aqui. Prontinho. Dois packs. Agora eu preciso de 26 tijolos de pedra. E de 5 packs. E 18 de lajes de tijolos de pedra. E aqui tem certinho os 5 packs e 18. Se a gente colocar todos esses itens aqui na caixa Shooker. E atualizar o nosso livro de materiais. Quando a gente pegar ele pronto. A gente vai ver que tá tudo verde. Só falta os blocos de magma. Só que é bastante. Vamos ver se tem alguma farm de bloco de magma fácil. O único mob que tropa é esse gigantesco aqui. Mas demora. Assim. Levando em conta que são 29 packs. Muitos de vocês vão achar que é loucura. Mas acho que a coisa mais prática é realmente a gente pegar. Querendo ou não. Minera extremamente rápido. E a minha pequena tem que quebrar 2 blocos por vez. Não deve ser tão difícil. Todo lugar que tem carne de hidra é onde eu tenho espaço livre no meu inventário. Temos 45. E eu preciso de 29 packs e meio? Basicamente eu vou ter que pegar muito. Então agora é só achar alguma parte com magma. No caso, essa aqui não conta. Tem pouco. Talvez aqui embaixo a gente ache algum lugar bom. É só continuar andando. Olha, alguém botou uma pedra de teleporte aqui. Ou não? Ah, nossa. Aqui é do próprio jogo. Deixa eu levar pra mim então. Pô, aqui tem bastante. Aqui eu já vou pegar sim. Olha, já temos quase meio pack. Só falta 29 packs. Ó, achei uma arinha um pouco melhor. Já tem bastante aqui. E eu vou quebrando com a minha picareta. Que se eu quebro um bloco e ele quebra dois. Ó, e vai bem mais rápido. Pô, aqui tá uma mina recheada de magma, hein? Ó, vai ser rapidinho pra encher. Pior que eu tô bem animado pra ver como que vai ser a farm. Porque normalmente a gente faz as farms, as construções, antes de gravar o vídeo. E dessa vez eu quis fazer diferente. Eu quis fazer tudo junto com o vídeo. Então eu vou ver todas as melhorias junto com vocês. Então eu tô bem animado pro resultado. Quero ver se vai ser bom ou ruim. Eu acho que vai ser bom. Ó, e isso aqui tá sendo até que rápido, né? Só nesse tempinho que a gente conversou, já peguei seis packs de bloco de magma. Mano, o que foi isso aqui que aconteceu? Um mosquito na minha cara. Eu acho que a gente vai conseguir sem ter que explorar mais o Nether. Só aqui já vai ser o suficiente pelo que eu tô vendo. Enquanto eu tô quebrando, eu tô tentando pensar em ideias de como melhorar a farm. E eu já tive duas ideias boas. Uou, olha quanto magma. Meu inventário já tá praticamente lotando. Mas o momento que eu não consegui mais pegar bloco de magma é que deu certo. É, não consigo pegar mais. Ó, 30, né? 30 packs. Tem que lotar tudo aqui e mais cinco. Falta cinco packs e mais cinco aqui. Tá bom. Basicamente dez packs e já temos o suficiente. GG, eu diria. Deixa eu ver se tem mais algum local com magma fácil de pegar. Ah, não. Vamos pegar esse perto da lava, então. Ó, se bem que ele parece bom também. Ah, mas tá lá. Ah! Tô pegando fome. Faz uma pontezinha aqui pela lava tranquilo. Pega mais magma. Pega mais esse daqui. E já vai ter sido GG. Vai faltar baú. Parei pra pensar agora. Ou não. Será que minha mochila funciona? Vamos ver. Ah, não funciona não. E o que vai acontecer agora pode ser um choque pra muitos, mas sim. Com o Minecraft com mods e os recursos certos, a praticidade é desse nível. Vamos ver se não tá faltando nada aqui no livrinho. Nada. Então a gente coloca a pólvora aqui e só manda construir. Agora, como a gente não é bobo nem nada. A gente acelerou no máximo que dá. E eu acho que já foi pra ter parado. Vamos ver. Vamos subir. É, realmente já foi. Pra quem não entendeu, aquele canhão, ele coloca os blocos nos locais que a gente mandar. Só que esta sacolinha, ela aguarda tempo. Pra cada um segundo que eu fico online, como vocês tão vendo, tá subindo. Ele vai armazenar esse tempo pra eu poder acelerar em um bloco apenas. No caso, eu usei aquela máquina. E vocês tão bravo comigo por quê, galera? E bom, na teoria, uma parte da farm já tá pronta. Porque é só descer aqui e derrotar os bichos. E aqui nos baús vai ter os itens. E agora que entra o Minecraft com mods. Meu plano é a gente melhorar cada um dos míseros aspectos dessa farm. Até ela ficar ultra roubada. E eu já sei qual que vai ser o primeiro. E é o importante. E o primeiro deles vai ser com a simples subida até o local. Pegando algumas lãs e pérolas do fim, eu faço um elevador. E simplesmente, em vez de subir um bilhão de andames que demora muito, eu venho aqui e pulo. E ando em linha reta. Fácil assim. Essa é a primeira de muitas melhorias que a gente vai fazer. A segunda melhoria já vai ser nesses itens aqui. Como vocês podem ver, a gente gera várias porcarias que a gente nunca vai utilizar. Tem até umas aqui no chão, tá vendo? O primeiro passo vai ser fazer três baús de ferro pra caber mais itens. Transformar em baú de ouro, de diamante e de cristal. Pegar cabos, fazer uma lixeira. E só com isso, algumas coisas já vão começar a melhorar. Por exemplo, tendo baús aqui, em vez desses funil, deixa eu colocar isso aqui temporariamente, né? Nós tivermos cabos e uma lixeira, já podemos configurar como ela vai funcionar. Primeiro, aqui na lixeira a gente vai colocar pra pegar tudo que não for barra de ouro e pepita de ouro, a lixeira vai ignorar. Prontinho, eu fiz errado. Ó, fiz alguns ajustes e agora já tá bem mais prático, ó. Vou derrotar os mobs aqui bonitinho. E ó, as coisas estão tudo indo pra cá, né? E como vocês podem ver, tudo vai entrando no baú. Mas tudo que não for pepita de ouro ou barra de ouro vai ser jogado fora. Aí ó, bonitinho. Vai tudo pra lixeira ali atrás. Mas isso aqui ainda não tá bom o suficiente. Porque querendo ou não, eu só coloquei um organizador de itens e também um elevadorzinho. Próximo passo tem que ser mais eficiente do que esses. E como deixar isso mais eficiente? Simplesmente eu não tendo que fazer nada. E esse é o próximo passo. E pra isso, a gente vai simplesmente utilizar esta máquina. O Mob Mesher. Vamos fazer ele e depois a gente vê como funciona, tá? Primeiro a gente faz dois desse espinho. Juntar tudo e temos o Mob Mesher. Ele ocupa apenas um bloco. E pra ele funcionar tem que colocar algumas coisas nele. Ele pode fazer o Mob pegar fogo. Dar mais dano em zumbis. Aranhas. Chances de dropar cabeça. Looting, que é bem legal. Quer dropar mais itens. E mais afiação na espada. O de looting me interessou. Então, vamos fazer ele. Ah, e de sharpness também, por que não? Só três mais de alguma coisa. Também fiz algumas alavancas. Vocês vão entender o porquê. Bom, acho que o primeiro passo é não ter nenhum mob aqui pra atrapalhar. Então, vamos tentar tirar todos. Foi. Ah, não. Já veio mais. Eita, quebrei o vidro. Boa. Sobe aqui. Coloca o bloco aqui. Agora, ah... Agora eu vou quebrar esses dois vidros aqui. Depois eu reponho. Vou colocar as melhorias. E só de colocar aqui, o Mob Mesher já tá pegando. E funciona, como vocês estão vendo. Mas só quando o Mob tá em cima. Aí eu tenho algumas opções. Colocar mais Mob Smashers. Ou usar ventiladores pra empurrar os mobs. Eu tô achando que eu quero mais Mob Mesher do que ventilador. Parece mais legal. Então, vamos fazer. E junto com isso, vamos fazer uma solução inteligente. Porque pra quem não entendeu, eu tive que tirar os funis aqui de baixo. Porque se colocava uma melhoria aqui, o furio mandava com o baú que deletava. Então, eu tava perdendo tudo. Tá, faz algumas espadinhas aqui pra lotar o inventário. Fazer duas vezes, vai. Porque sim. E agora, a gente vai fazer dois Mob Mesher. Vou pegar umas pétalas azul aqui. Pra fazer corante. Prontinho. Faz aqui agora a melhoria de looting. Fazer a de fiação também aqui, ó. Pronto. E também fiz um funil de absorção. Que é bem roubado, por sinal. Bom, primeiro deixa eu colocar os blocos aqui, né. Carma aí, carma aí, galera. Um aqui foi. E o outro aqui foi. Boa. Calma que a ideia é boa. Melhorias aqui. Melhorias aqui. Melhorias aqui. Sobrou essa aqui, joga no lixo. E aqui vai ficar o funil de absorção. Todos os itens que ele pegar, ele vai jogar pra baixo. E pra baixo, é este baú. Aqui agora já tá ligado, funcionando. E de cada um dos lados, eu coloquei pra guardar líquidos. No caso, experiência. A real é que eu até posso deixar mais bonito. Mas por enquanto, eu quero testar. Calma aí. Ó, eu tenho que ficar exatamente aqui. Agora a gente corre até aqui, rapidão. Você não, você não. Dá um tapa nele. Vai descalibrar comigo. Corre, 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 corre. Pula pra cá. Sobe pra cá. E vem pra... Opa, errei. Carma. Aí, boa. Todo mundo tá bravo comigo. Todo mundo tá bravo comigo. E com todo mundo bravo comigo, dos três lados vai gerar mobs e eles vão vir. Agora eu tenho o que reclamar. Agora é só ser feliz. Ó, se eu ligar o som dos mobs, fica mais ou menos assim. Ó, eles caem infinitamente e vão levando dano. E eles são derrotados rapidinho, por causa que tá bem forte lá. E ó, vamos ver como que tá nesse tempo já. Só nesse tempo, já tá enchendo os tanques de XP. E já tem bastante ouro. Ah, me parece que tá funcionando bem. É claro que tem alguns mobs que não são do Minecraft que geram ouro. São de mods que nascem, mas não chega a ser um problema, honestamente. O que eu preciso agora é fazer um sistema de crafting automático. Porque eu quero pegar todos os ouros e transformar em barra e depois em bloco. E pra fazer isso, a gente usa o Crafter nível 1. Esse daqui é bem simples. Eu venho nele, seleciono a receita número 1 e ensino que toda pepita vira uma barra. Venho na receita número 2 e ensino que 9 barras viram bloco. E olha como é simples. Eu vou jogar um montão de pepitas, tudo virou barra. Aí depois eu pego as barras, mando elas pra outro Crafter, que vai fazer os blocos. Não tem segredo. Fácil, né? Agora eu só preciso montar essa geringonça lá de uma forma prática. Certo, se passou algum tempo e eu mudei algumas coisas na farm. Agora tem os craftadores automáticos. Conforme que a gente vai pegando ouro, o ouro desce pra cá, que vira barra. Que desce pra cá, que vira bloco. E que por enquanto volta pro baú. Assim ó, simples. Olha, ele junta, faz a barra. E da barra faz o bloco e vai pro baú. O único problema é que essas duas máquinas aqui, elas usam energia. E a energia que eu tenho é roubada. Acabou a minha energia. Então eu tenho uma ideia de como fazer uma geração de energia que funcione. Então, primeiro desce. E agora aqui no spawn do servidor, eu tenho que assumir o crime. Toda a minha energia vai ser roubada. É que eu ainda não mexi com o mod de eletricidade, o que gera energia. E por agora eu não quero. Se vocês quiserem que eu faça uma farm de energia gigantesca, comentem aí no vídeo que eu posso fazer. Mas por agora vai rolar a robalheira. E no caso, eu vou roubar o meu amigo Alexei. Porque ele tem uma casa rato, um quadrado rato e ele tem muita coisa de energia. Deixa eu só descobrir se os itens dele estão na casa antiga ou na casa nova. Tem um baúzinho aqui. Tá, eu acho que está na casa nova. A primeira coisa que a gente vai fazer é um catavento. Literalmente igual esse. Que fica pegando vento e gerando energia. Pra fazer ele, eu coloco uma barra de osmium com o redstone aqui. Prontinho. Mistura com esses outros itens e o catavento tá feito. Eu acredito que isso já vai ser o suficiente. Mas se não for, fazer o que, né? A gente pega o catavento aqui, ó, bonitinho. Coloca ele bem aqui. Ah, não tem vento no Nether. Isso não é um problema, porque a gente tem uma segunda opção de energia. Vocês já ouviram o termo fazer um gato? Pra fazer um gato na energia dos nossos amigos, a gente vai precisar fazer um item chamado Flex Plug. Ele funciona assim. Eu coloco a energia aqui e ele leva a energia ali. Ele funciona que nem a internet. Você pega a internet de um lugar e leva pro outro. É como se a casa do Alexey fosse o modem Wi-Fi e aonde eu quisesse fosse o meu celular pra receber a internet. E pra fazer isso, até que é simples. Primeiro, eu pego uma obsidiana. E bem aqui na altura da bedrock eu faço o seguinte. Obsidiana, bedrock, redstone e tapa. E com isso, a gente tem o Flux Dust. O problema é que eu preciso de muitos. Dá pra fazer vários de uma vez? Ah, prontinho, tá feito. Vamos fazer cinco olhos do fim e vamos fazer o Flux Core. Misturando essa Dust que a gente acabou de fazer, o olho do fim e obsidiana. Primeiro, a gente faz um bloco de Flux. Com um bloco de Flux e mais um Flux Core que a gente fez, a gente tem um Flux Plug. E também misturando com um bloco de redstone, a gente vai ter um Flux Point. Um deles, a gente gera energia e o outro a gente tira. Pelo que eu tô vendo, o Alex tem muita energia exatamente aqui. Então, a gente vai colocar o Flux Plug aqui. Vamos criar uma rede elétrica chamada Gato, RS, RS. Pra não gerar suspeito, em vez de deixar roxo, eu vou deixar amarelo. E a senha vai ser ABCD. Pronto. Deixa a terrinha aqui, vamos esperar nascer uma graminha nela. E bem aqui, a gente coloca o Flux Point. Eu acho que eu vou colocar aqui. Conecta lá no Gato. E eu vou fazer um cabo de energia pra facilitar. O bom deste mod aqui é que os tubos podem estar em mais de um bloco. Então, só de eu colocar aqui, agora tem dois cabos. O de item e o de energia. Aparentemente, não funcionou, infelizmente. Mas, com esse cabo aqui, normal, funcionou. Então, é o que importa. Agora, as máquinas têm energia. Então, só pra testar, vamos partir do ponto que eu pego o arco e flecha. Acerta ali. Todo mundo fica bravo comigo, né? Eles estão vindo, estão sendo derrotados. Cada vez nasce mais. Ótimo. Tá funcionando. Enquanto isso acontece, todos os itens estão vindo pra cá. E os blocos de ouro estão subindo, será? Vamos ver. Ó, aqui toda hora está juntando pepita e fazendo barra. E aqui, está juntando barra. Oito, nove, fazer o bloco. Bloco. E o bloco vem pra cá. Aparentemente, a XP está juntando demais. Então, eu vou ter que fazer uma lixeira pra experiência também, já que eu não vou precisar. E só vai faltar agora, basicamente, pra gente, a farm de maçã. Porque é maçã dourada, né? Ó, tô muito animado. Tá funcionando legal. Vai ser tipo uma farm de singularidade. Então, primeiro, a gente vai fazer mais um craftador pra fazer essa maçã dourada. Vamos pegar cinco potes de plantas, cinco terras, cinco mudas de árvore. Cara, eu acho que temos tudo já. Agora... Ah, faltou a lixeira. Aqui, a gente vai estar gerando árvores. Bem simples, né? Essas árvores, quando crescerem, têm que ir pra algum lugar. Que vai ser um baú duplo. Por um simples motivo. Mais prático. Do baú duplo. Vai sempre estar sendo extraídos os itens. Vamos fazer um teste. Pronto, consegui. Tudo que vem nesse baú é jogado... Meu Deus, é muito... Olha que gambiarra doida. Deve ter alguma maneira melhor de fazer isso. Que seria com esses cabos. Mas eles não estão funcionais tão bem ainda. Porque o mod tá em fase de teste. Mas, enfim. Agora, tudo que é gerado nessa área aqui, nessa área aqui, vai pra lá. Bonitinho. Agora eu venho aqui, configuro pra maçã não ser jogada fora também. Vou colocar o autocrafter aqui. E esse daqui eu vou mudar de lugar. Pronto. Agora sim. Eu vou ter que configurar tudo só eles. Nesse autocrafter, eu vou ter que configurar que... Se eu juntar oito blocos de ouro, eu vou ter uma maçã encantada. Prontinho. Agora os cabos, eu tiro esse daqui. Vamos colocar um aqui e um aqui. Tá... Tá passando um bom tempo aqui. Eu tô gravando aqui. Não sei se o editor mostrou alguma coisa. Mas, estou fazendo coisas. Olha isso. Deixa eu tentar explicar pra vocês como que tá acontecendo agora. No final, a decoração foi pro lixo, né? Mas, enfim. Primeira parte. Os mobs nascem, são atraídos pra cá. São derrotados aqui. Os itens vêm pra cá. Que desce pra este baú. Enquanto isso tá acontecendo, temos aqui uma farm automática infinita de itens de árvore. Como maçã, mudas e madeira. Tudo que não for pepita de ouro, barra de ouro e maçã vai pro lixo. Incluindo a experiência. O que não for pro lixo, vai ficar nesse baú. Depois de ir pra esse baú, o que for pepita, vem pra esta máquina que faz barra de ouro. O que for barra, vem pra esta máquina que faz bloco de ouro. E o que for bloco ou maçã, que tava bem aqui, vai direto pra esta máquina aqui. E faz maçã encantada. A maçã dourada vem pra este baú. Pra funcionar tudo, eu só tenho que arrumar isso daqui agora. Teoricamente, tudo tá funcionando. E pra gente ter certeza que tá funcionando legal, eu posso fazer o seguinte. Eu posso trocar esse baú de cristal temporariamente por um baú de madeira. Por sinal, meu baú de cristal foi deletado, tá? Agora eu vou linkar meu controlinho com esse baú. Vamos vir aqui em cima. E agora eu consigo abrir o baú de onde eu estiver. Pega o marco e flecha, acerta no bobão 1, acerta no bobão 2 e no bobão 3, só pra garantir. Enquanto eles estão vindo, teoricamente é pra tudo acontecer. Eles serem derrotados e as máquinas irem trabalhando. Bom, vamos ver na prática se isso funciona. Temos uma maçã dourada encantada. E temos duas. E a qualquer momento, esse número vai subir pra 3, 4, 5, até lotar esse baú. Que é o nosso objetivo. E me parece que tá funcionando bem. Eu tô tentando pensar se tem alguma maneira de melhorar essa farm que vale a pena. Mas eu tô achando que a gente acertou. A gente fez uma farm do Minecraft normal. Fica 100% automática e melhorada. A única coisa que deixaria ela melhor ainda era conseguir bloquear o nascimento desses mobs de outros mods. Mas eu acho que nesse modpack não tem nenhum item que faça isso. Mas eles não chegam a atrapalhar não. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha nas máquinas como tá indo. Ó, o baú tá bem cheio porque tem muita coisa pra jogar fora, normal. Peraí, deixa eu tentar uma coisa pra deixar ele mais rápido. Hum, funcionou. Aparentemente esse cabo aqui é mais rápido. Então só tá sobrando barra de ouro, pepita e maçã. Aqui ó, fazendo barra rapidão. Aqui fazendo bloco rapidão. E aqui, agora não tem nenhum bloco nenhuma maçã. Aí ó, foi algumas maçãs. Agora um bloco de ouro. Fazendo mais bloquinho aqui de boa. E aos poucos vai indo. Já temos três maçãs. E agora o negócio é só ficar parado aqui. Porque não vai nascer fanto e não vai acontecer nada. E aos poucos a farm vai se enchendo. Eu tô uns cinco minutos aqui. E eu só deixei parado pra ver o que acontece. Pra ver se a farm vai continuar funcionando. Se vai ter algum problema ou algo do tipo. Mas parece que temos tudo ok, ó. Eles nascem, vêm pra cá. Daí ele nasce, vêm pra cá. Parece que sempre tá funcionando. Nunca dá problema. Ó, ali também tá tranquilo. Logo, logo nasce mais ali. Os dos últimos andares eles tendem a ignorar um pouco mais eu. Mas continua funcionando. Olha aí ó, viu? Já tão vindo agora. E nesse tempinho eu já consegui sete maçãs douradas. E um pouco tempo. Bem pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui como tá o sistema. Só pra saber se vai dar algum problema. Aqui parece tudo certo. Aqui também. E aqui embaixo. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. E tudo bonitinho. O sistema não tá lotando. Tudo tá funcionando. Ah, eu acho que não tem do que reclamar. O único problema agora é que eu vou ter que esperar algumas horas. Até ter tudo que a gente precisa. Mas vai valer a pena. Porque a gente não teve nenhum esforço. Então, agora já são 11 da noite. Eu volto amanhã cedo com vocês. Buenos dias. Começou? Gente, estamos aqui no outro dia. Passou um pouco do tempo. Agora são meio 10h50. Era pra ter acordado 9h da manhã. Mas tudo bem, né? Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. E agora, a primeira coisa que a gente vai olhar é como está o baú de item. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Vamos olhar como tá o baú de pepita. Ah, tá bem. Tá bem. O baú de barras. Vamos ver. Tá bem também. Tá bem também. O baú de... O baú de maçã dourada tá lotado. Significa que se eu abrir o baú de itens... Conseguimos. Meu Deus. Ah! Ninguém viu nada. Pera aí. Deixa eu descer tudo aqui. Vamos ver se consigo acessar esse baú lá do spawn. Ah, não. Deixa eu guardar tudo. Então. E agora, vamos pro Nether pegar todas as maçãs. Prontinho. Volta pro spawn. E agora, vamos fazer a singularidade de maçã dourada encantada. Falta apenas uma maçã. Tá lá. Sobrou algumas aqui pra guardar também, pra quando precisar. Cravita. 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 Ô, tá demorando, cara. Pelo amor de Deus. Vai logo, cara. Pelo amor de Deus. Foi. GG. Singularidade de maçã dourada encantada. Deixa eu ver onde que ela vai. Bem ali. Simplesmente mais uma singularidade pra nossa saga. das singularidades. A gente tá mandando bem, hein? Simplesmente GG.